Pão Nosso, ditado pelo Espírito, Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Sacudir o pó E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, Mateus 10, 14 Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do ferimento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Emmanuel Emmanuel